Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, mas a gente já tem que anunciar uma coisa aqui de começo Que agora é o nosso filhote chamado Barclay É, ele tem uma conta no Instagram, agora é uma conta pública Em que nós postamos várias fotinhas e vários sensações da vida dele Tudo da perspectiva dele, tá bom? Tá aparecendo aí, é arroba Barclay Gorducho Isso Ok? Também o link vai estar na descrição, demorou? Não se esqueçam de deixar aquele like Se inscrevam no canal se vocês são novos e assinem aquele sininho E qual que é a hashtag pra já deixar aí nos comentários? Hashtag pré-festa Que festa? Ah, alô? Eu tô ficando velha? Ei, sim galera, hoje eu vou sair com minha sogra Ela não vai, ela vai ficar em casa Não, sua sogra vai Não, você vai ficar e eu vou com minha sogra Sim, você não vai poder ir Olha, você vai ficar me devendo uns chocolates É, mas... Saindo sem mim E se tiver uma menina lá te olhando? Não, não vai estar não O que importa é que a gente vai em três lojas hoje Eu tenho que fazer uma, duas, três, quatro coisas E os outros presentes, né? Que a gente sabe que ela vai ganhar uns presentinhos Já foram comprados na internet Então são no total sete Talvez sejam sete Ou alguns complementos, não é mesmo? O que é isso? Pensando Sete quilos de chocolate E estão aparecendo aí todas as nossas redes sociais Os links também estão na descrição Segue lá que a gente faz lives frequentemente Ou no Facebook ou no Instagram E também tá pra chegar alguma coisa hoje, né, gordinha? É Vamos ver se chega E eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo Uhum Tchau, hein Eu vou olhar, mas eu volto E você não pode saber nada Ok, eu e a senhorita Fran estamos na correria Senhorita? Senhorita Senhorita? Ah E galera, a gente veio no Kroger A gordinha acha que não vai ter bolo pra ela Ela acha que não vai ter bolo pra ela Lembra? Sim E ela acha que realmente não vai ter bolo E vai ter bolo, ok? A gente vai correr Se a mulher não tiver aí hoje Eu vou falar pra minha sogra O que é pra escrever no bolo E qual sabor e tudo mais Pra ela vir aqui e fazer o bolo, certo? E vamos torcer pra que a moça esteja aí Pra gente fazer o bolo, galera Porque se não tiver vou ter que fazer desse jeito mesmo E falar pra minha sogra como vai ter que escrever no bolo e tudo mais Vamos ver se ela tá lá Galera A moça não tava lá Negói do bolo Então A gente tá Tá vendo o que vai fazer Não sei Eu vou ver se eu já compro aqui o chocolate da Golinha Então aí Talvez eu nem precise ir no Walmart É, vou dar mais Vou dar os presentes que eu comprei Mas talvez no chocolate Um pacote com bastante chocolate Não sei o que eu fazer Ou talvez comprar um Nutella gigante Que faz tempo que ela não come Nutella Tô pensando ainda Vamos ver Seguinte, rapaziada Eu vou pegar a Nutella mesmo Porque O chocolate provavelmente eu já vou dar pra ela mais pra frente, né? Não sei Talvez Então eu vou comprar a Nutella gigante mesmo Entendeu? E eu tô vendo aqui o preço E já vou falar pra vocês Aqui está, gente Uma Nutella gigantesca E esse é o preço, ó Nove dólares, ok? Eu vou comprar isso aqui Porque Faz tempo que ela não tem isso aqui Faz tempo que ela não come Nutella Eu ia comprar chocolate Mas Isso eu chamei de chocolate Mas algo diferente É nóis Gente, já estamos em outro lugar Other Place Other Place Galera, a gente tá na Five Below Que é Tudo por cinco doletas Até cinco doletas, ok? Se a gente achar as coisas aqui Que é tipo As velas do bolo O cartão pra abrir Que é o que eu preciso comprar E as Como eu posso dizer? As sacolinhas pra pôr os presentes Eu acho que a gente nem vai precisar ir no Walmart Mas Se não achar aqui algumas coisas A gente vai ter que ir no Walmart Vamos lá Ver se a gente acha as coisas aqui Essa lojinha é muito boa, galera Tudo por No máximo cinco doletas E outra coisa Eu tô muito ansioso pra saber Quando ela ganha esse tamanho da Nutella E tem um outro presente que eu comprei na Amazon Que ela vai chorar muito Aê Quando ele vai no Walmart Galera, não tem a vela E não tem cartões decentes Tem alguns cartões legais Mas eu gosto de dar aqueles cartãozinhos com música Sabe? Pra AB E ela goza daqueles cartãozinhos com música A gente comprou Papel pra embrulhar os presentes Comprou A sacolinha, sabe? Roxa Aquela água de cor roxa E agora a gente vai direto lá pro Walmart Porque vou te falar uma coisa Tá frio, viu? Tá frio, mano E o que você falou pra mim? O que você precisa de ir? O que você precisa de ir no Walmart? Eu tenho um cartão P? Eu tenho um cartão Ela Eu preciso fazer xixi Eu preciso Galera, chegamos no Walmart Bora lá Ver se a gente acha as coisas É nóis Estamos aqui no setor dos cartões Galera Olha aí Tem tudo isso aqui de cartão E aí tem até uns ursinhos pra você pegar Pra dar já pra pessoa E eu escolhi esse aqui, ó Do Snoopy E aí quando abre Tá ouvindo a musiquinha? Daora, né? Com certeza ela vai gostar, gente Ela gosta do Snoopy É isso Vamos procurar agora as As velas, né? Para pôr no bolíteo Que ela acha que não vai ter bolíteo E aliás Vocês vão ver no próximo vídeo Que vai ser a celebração do aniversário dela Que ela tá achando que só vai eu, a Fran Talvez o amigo da Fran E ela Mas não Vai mais uma galera E a gente vai comemorar Num restaurante que ela não sabe qual é E Vamos todo mundo depois pra casa da nossa amiga lá E comemorar lá Ah, vai ser muito legal, galera Ela vai se emocionar, certeza Porque ela acha que Ninguém vai Mas vai bastante gente Galera Não tem as velhinhas Com a idade da Abby, né? Que é 1 e 9, 19 anos Então a minha sogra falou que amanhã Ela vai ver se ela acha Lá no Kroger Então vamos aguardar E vamos pra casa agora E ver se chegou o negócio também lá da Amazon Que eu tô esperando chegar E conversar com a Gordiccia Né? Ela deve estar lá esperando Esperando toda ansiosa Mas aí, você ficou muito ansiosa quando eu fui fazer as coisas? Fala aí pra galera como é que você ficou quando eu cheguei em casa Muito curiosa E já é amanhã Já é amanhã a comemoração Que comemoração? O que nós vamos fazer mesmo? Não lembro Você tem amnésia? Não, não Sei por que estamos comemorando Mas o que nós vamos fazer pra comemorar? Não vou te falar É surpresa Surpresa Mas olha só Isso vai ficar pro próximo vídeo Mas olha o que chegou na Amazon Nossa, que coisa feia Galera, eu já tô usando um aqui, ó Tá vendo as brincas aqui novas? Esses são os pretos que eu comprei E vou mostrar os outros pra vocês É, ficaram ruins, né? Tá mentirando, tia? Eles vinham seis pares, ok? Era um conjunto É Tem esses dois azuis Ó, que legal Esses são umas bolinhas assim Eu tinha no Brasil também Eu usava esses aqui no Brasil Tem o prata Tá vendo? Dourado Legal, né? Esse aqui dentro Que eu vou tirar Que tá separado do dourado Porque as cores são quase iguais, né? Bronze e dourado Eu consigo ver a diferença Aqui, ó Tá vendo? Tem o preto, né? Que eu mostrei pra vocês, ó Que tá aqui já Esse aqui Que eu achei muito louco Olha isso Né? Ele tem uma cor azul com rosa e... É tipo, lembra unicórnio, sabe? Sabe o que eu acho que eles fizeram aqui? E misturaram todas as cores em um só Não, porque não tem rosa aqui É, só não tem o rosa, né? Mas tipo, o resto tem as cores aqui E galera, é da marca... Rufian Tá vendo? Rufian Isso, Rufian 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 Eu acho Não é uma palavra que realmente existe É o nome de alguém ou algo assim Eu recomendo os brincos no Amazon São boa qualidade Até agora aqueles que eu comprei Estão durando e não quebraram Esses aqui são meio perigosos, né? Porque você tem o risco de perder essas bolinhas E aí se perder a bolinha já era Aqueles não Né? Eu paguei, galera No conjunto com seis pares Foi... Dez e pouco Com a entrega Porque na Amazon Tipo, você só consegue pagar Não pagar as entregas Se for acima de 25 dólares Ou se tiver prime Isso Que é... É um negócio que você paga todo mês Nós não temos... Se a gente trabalhasse, provavelmente eu teria Porque compensa, tem muita promoção É Mas... Mas... Seria perigoso Porque aí eu faria festa Exato 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 Mas... Total saiu 15 dólares Eu achei que compensou, né? Eu achei interessante Porque se você olhar direitinho aqui Essa parte que fica dentro do buraco da sua orelha Essa parte é muito grossa E pra mim... Tipo, eu tentei pôr esses brincos Só pra ver como fica Eu tentei E simplesmente não entra É Então, você tem que já ter usado Alguma vez na vida Alguma coisa pra abrir mais esse... Esse furo E como eu usei no Brasil Ele já tava mais ou menos, né? Sim, mas se você tiver um furo normal na sua orelha Pra usar brincos normais Não vai... Não vai servir Ah, e outra Tinha... Tinha pra vender com bolinhas E tinha um com bolinha e espeto Ou só dois espetos, né? Que é tipo umas lanças assim Sim Eu gosto desse aqui, que era o que eu usava no Brasil Então... Eu prefiro o espeto Porque aí se você tiver brincando com a mão Eu ia só tirar o brinco e... Diga não à violência Hashtag Mas a Gordinha tá muito ansiosa Porque vai acontecer amanhã Você sabe que você vai vendada, né? Vocês vão ver ela bem vendadinha no próximo vídeo Hoje eu tô toda vermelha no vídeo Porque eu fiquei algumas horas no Skype com a nossa família lá em Portugal Ai, meus pais Caraca! Tava contando uma piada atrás de outra Eu morri de rir, quase fiz xixi na calça Aliás, um beijo, família! Então é isso, galera Não se esqueça de deixar aquele grande like Compartilha, comenta Se inscreve aqui no botãozinho, ó Do Casal América E se inscreva e assina um sininho E só apareceram os dois últimos vídeos Vão lá, assistam e deixem um grande like Não se esqueçam do Instagram do Barclay E nossas redes sociais estão tudo na descrição, demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto Me inspirando E... Tchau! Tchau!